Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. O residencial Nova Catanduva estará pronto em breve. E a JP Imóveis está oferecendo lotes comerciais no novo bairro. Terrenos a partir de 160 metros quadrados, em ótima localização e com toda a infraestrutura. Reserve já o seu e garanta um grande negócio. Pagamento facilitado. Há um assunto que tem ocupado os noticiários mais recentes e que quem tem empregado doméstico também está querendo saber mais e melhor. É a regulamentação de uma emenda constitucional que dá mais direitos aos trabalhadores domésticos. E muita gente está apelidando de PEC dos domésticos, até porque também tramita no Congresso uma proposta de emenda constitucional sobre esse assunto. Mas nós estamos aqui mais uma vez no escritório do Dr. Braulio Monte Jr., que é advogado, especialista em direito do trabalho, para entender quais são as mudanças que os empregadores domésticos terão que ter a partir de agora para os seus empregados. Dr. Braulio, mais uma vez é um prazer estarmos aqui para entender um pouquinho do direito do trabalho. Muito obrigado. Dr. Braulio, a gente falava no começo, tem muita gente fazendo confusão com a PEC do trabalhador doméstico e que não é bem assim. É uma nova lei que o Senado aprovou e que agora a Presidente Dilma tem que sancionar. A Constituição Federal pode sofrer emendas. Emendas costurou uma nova regra dentro dela. A emenda constitucional dos domésticos já foi promulgada para dentro dela. Agora o que aconteceu foi que o Senado Federal do Brasil, ele aprovou um projeto de lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos aumentados. Que aí então serão quais que foram aumentados? Muita diferença, Dr. Braulio? De 9 para sobre a 16. Então é uma grande conquista para os trabalhadores domésticos. Ele está praticamente equiparado aos trabalhadores urbanos e rurais. Uma das coisas que o pessoal comenta muito é a questão do fundo de garantia por tempo de serviço, que agora não é mais facultativo, é obrigatório. Aí não é obrigatório. Quando a Presidente sancionar... O que deve ocorrer nos próximos dias. Deve ocorrer nos próximos dias. Ocorrendo isso, aí sim vai tornar obrigatório. Depois que a Caixa Econômica expediu uma portaria. E quais outros que foram incluídos que o senhor acha importante para a categoria? Um que eu acho que eu gostei muito, Gislaine, conseguiu conquistar o acidente de trabalho. Agora, se o empregado doméstico se acidentar, tanto no sistema percurso, como dentro do trabalho dele, vai virar um acidente de trabalho que antes não era reconhecido como tal. Uma questão que está criando bastante serema é a questão do controle da jornada de trabalho desse trabalhador. Como é que ele precisa ser feito? A partir da promulgação dessa lei, que eu acredito que vai passar, o empregador doméstico vai ter que controlar a jornada do seu empregado doméstico, independente do número de empregados domésticos que ele tiver dentro da casa dele, ou na chácara de lazer, ou em outro lugar de lazer, por exemplo. E ele vai anotar isso num livro, ponto, ou ele pode fazer de outras maneiras? Pode ser das três formas que a própria CLT estabelece, tanto manual, quanto mecânico, como eletrônico. E esse eletrônico, qualquer pessoa pode ter acesso, o mercado tem esses dispositivos, doutor. Muito fácil. Tem como controlar. Muito fácil. Bom, uma outra questão é a pausa para o almoço, né? O empregado doméstico nem sempre fazia essa pausa, como preconiza a lei agora, que a partir de agora, dessa aprovação, terá que ser respeitada esse horário de almoço. Está dentro dessa jornada de oito horas que o trabalhador tem? Não, as oito horas são de efetivo trabalho. O intervalo para refeição e descanso, ele tem que ser a parte das oito horas. Ele é destinado para refeição e descanso, de no mínimo uma hora. No mínimo uma hora. No mínimo uma hora. Então ele pode entrar, por exemplo, às sete da manhã, cumpre as suas cinco horas, as suas oito horas de trabalho e vai sair lá por volta das dezesseis horas. Perfeito. É mais ou menos essa a conta. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu, Islane, que está regulamentada nesse projeto de lei do Senado, é que o empregado que viaja com o empregador para uma viagem de lazer, por exemplo, ele não vai receber as horas extras pela viagem. Ele só vai receber o horário trabalhado durante a viagem. E como hora extra? Não, só se ele fizer. Trabalho normal. Trabalho normal. Claro que ele tem que aceitar e ir para viajar, ele pode negar. E o trabalhador doméstico que não trabalha oito horas, que há já uma relação de trabalho em que não há necessidade de oito horas. Esse tipo de contrato é permitido e o salário também acompanha uma jornada menor? É, o salário vai ficar proporcional ao horário trabalhado. Ele vai ficar proporcional. Quantas horas, o salário mínimo é para um trabalhador de oito horas. Se ele trabalhar seis horas, é só fazer uma regra de três simples e atualizar. Esse próprio projeto de lei prevê isso aí. E ele prevê, e o empregador pode registrar isso no contrato com o empregado dele, estabelecendo que menos horas, mesmo que dê menos que o salário mínimo, doutor Brown? Mesmo que dê menos. Pode registrar em carteira menos que o salário mínimo? Na verdade, não é menos salário mínimo, ele trabalha menos horas. Vai estar pagando o salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo é R$788,00 para quem trabalha oito horas. Se eu pegar metade disso, para quem trabalha quatro, ainda assim eu estou pagando o mínimo. Metade do salário mínimo. Metade do salário mínimo. Entendi. A questão do fundo de garantia que a gente falou ainda há pouco, o fundo de garantia por tempo de serviço tem que ser depositado numa conta, e é a partir de agora, é obrigatório, imediatamente obrigatório esse depósito? Não, ainda não. Ainda não. Primeiro, esse próprio processo de lei, ele determina que a Caixa Econômica Federal espeça regulamentações sobre essa matéria. Quando a Caixa expedir a regulamentação, aí sim vai passar a ser obrigatório. Por hora, não. E aí vai ser retroativo a aprovação da lei ou a partir da data que a Caixa determine? A partir do momento que a Caixa expedir essa regulamentação, senão vai ser retroativo. E esse fundo de garantia, doutor Braulio, não é também retroativo. Um empregado que já foi contratado há um ano, por exemplo, ele não tem direito ao período anterior ao que está acontecendo agora. É a partir de agora. A lei trabalhista no tempo, ela é a partir do momento que começa a vigorar. Certo. Então não tem retroatividade. Perfeito. E o adicional noturno? O doutor Braulio falou que ele também tem direito ao adicional noturno como trabalhador urbano. Como é que é feito o pagamento desse adicional? 20% sobre o salário hora, para quem trabalha das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. Exatamente para aquela pessoa que é cuidadora, por exemplo, de idosos, ela trabalha à noite e tal, vai ter direito a adicional noturno. O cuidador de idosos está na categoria do empregado doméstico. Sim, está na categoria. Assim como o piscineiro, jardineiro e tudo mais. Perfeito. Todos esses fazem parte da categoria de doméstico. E uma outra coisa interessante que ele estabeleceu, achei que foi de uma primosidade enorme. Assim, 12 horas de trabalho por 36 de descanso foi estabelecido na lei, que serve para quem cuida de pessoas doentes em casa. Ele vai usar o sistema 12 por 36. Como um enfermeiro, por exemplo. Que o pessoal da saúde gosta muito. Entendi. Na sua opinião, doutor Braulio, essa lei veio para ajudar a categoria dos empregados? Porque ela coloca uma série de regras que antes não existiam, né? A informalidade era muito frequente nessas relações e hoje a gente percebe que há muito mais formalidade nos contratos do que antes. O senhor acredita que daqui por diante essas relações tendem a melhorar ou podem prejudicar o trabalhador doméstico? No sentido de diminuir vagas, por exemplo. A diminuição de vagas provavelmente vai ocorrer, mas por um outro lado nós temos uma situação muito interessante. A gente vai passar a tratar com dignidade o trabalhador doméstico, que até então ele não tinha. Ele era aleijado de inúmeros direitos, o que a pessoa não se sente bem. Ela não gostava de... ela não tinha acidente de trabalho se ela se machucasse na empresa, na casa que ela trabalhava. Ela não tinha adicional noturno, ela não tinha horas para trabalhar, não tinha hora de almoço. Hoje ela está sendo tratada com muito mais dignidade. E falo para você assim, tratar com dignidade não é aquela pessoa que chega e fala assim, ah, ela é como fosse da família. Isso para mim continua sendo um tratamento indigno. O tratamento digno é esse que a própria Projeto de Lei está fazendo. Garantir o direito, o cumprimento dos seus direitos. Perfeito. Muito prazer estar aqui de novo e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sempre, muito obrigado. Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para a sua festa ser um sucesso.